Pois bem, vou ser breve, então, o meu tema é sobre as sanções administrativas na lei 866. Então, as sanções administrativas. No que tange as sanções da 866, nós temos um problema da tipicidade. Então, o legislador criou as sanções de suspensão temporária e de declaração de neodonidade sem esclarecer com precisão quais as condutas que ensejariam a aplicação de uma ou outra. Então, nós temos o legislador na 866, no 87, no 3 e no 4, criou as penalidades, porém, ele não tipificou, não criou as hipóteses em que incidiriam em si dessas normas. Então, isso, o legislador criou o que a doutrina chama, a jurisprudência, uma espécie de incerteza e insegurança quando se trata de aplicar. Então, os agentes administrativos devem aplicar essas normas de forma discricionária, especificando em cada caso o ano que se aplica ou não. Então, segundo a melhor doutrina, e temos acordos até dos tribunais, há uma ofensa no que tange a suspensão temporária e a declaração de neodonidade, há uma ofensa ao princípio constitucional da tipicidade. Nós temos na Constituição Federal um princípio implícito que é da tipicidade, tem que estar descrito o tipo, qual a hipótese fática e qual a pena. E no caso da 866, no artigo 87, nós não temos isso. Então, há essa dificuldade. É claro que nós temos umas exceções no artigo 80, na 866, que atendem ao princípio da tipicidade, que são naqueles casos de fraude fiscal do 88.1, da 866, o vencedor da licitação não atender a convocação para assinar o contrato, então, ali está atendido o princípio da tipicidade, e também os casos especificados como crime tratados no artigo 89 e seguintes da 866. Então, nesse caso, segundo a doutrina, está atendido o princípio da tipicidade. Mas, nas demais hipóteses, nós temos aqui, segundo a ponta doutrina, vícios de não atender o princípio da tipicidade. Está descrito o dispositivo, descrito a pena, mas não está descrito em quais hipóteses que incidem. Então, nós temos esse primeiro problema no que tange a aplicação das penalidades do artigo 87 e da 866. A primeira pena que nós temos, temos advertência que dispensa comentários, e temos a pena multa. Então, a multa, no artigo 87, ela tem natureza compensatória, ou seja, quando se descumpre o contrato, então é aplicada a pena comunitória. A pena da multa, nós trabalhando aí, viajando, curso, treinamentos e tal, e acompanhando os julgados do Tribunal de Contas, seja daqui, da União, o que nós constatamos é, muitas vezes, a administração quer aplicar a multa, mas ela não fixou no edital, não fixou no contrato. Então, a multa tem que estar especificada. Quais fatos que incidirão a multa e quais os valores? Isso precisa estar definido no contrato. Então, se o edital e o contrato não definir a hipótese de cabimento da multa, não definir os fatos que exercerão a multa, nem os valores da multa, isso afasta de forma absolutamente tranquila a aplicação da multa. Então, na lei, vejo na 866, nós não temos limites e nem parâmetros para a fixação da multa. Não há. A lei é vaga, por isso causa insegurança, por isso abre, muitas vezes, margem para desmandos, para abuso por parte da administração pública, que fixa multas elevadas, hipóteses que não seriam casos de aplicação de multa, ou, muitas vezes, multas de forma muito elevada. Então, o edital e o contrato, eles devem especificar claramente as condições, os valores, os percentuais e a base de cálculo correspondente ao prazo máximo para recolhimento quando se tange a multa. Então, nós, quem trabalha na administração pública, a hora que vai fazer a fase interna, já tem que definir, seja no edital e no contrato, qual é a base de cálculo, qual o percentual, como que vai recolher no que tange a multa. O Poder Judiciário já foi provocado a se manifestar quando as multas são excessivas, são abusivas. Nós temos um precedente do STJ, o Recurso Especial, o 330.667 do Rio Grande do Sul, que estabeleceu que o máximo a título de multa é 10% do valor do contrato. O STJ buscou, aplicou de forma supletiva o artigo 52, para o primeiro do Código Consumidor. As multas, elas podem ser aplicadas de forma cumulativa, com a suspensão do direito de participar de licitação, com a pena de inidoneidade. E a multa, ela também pode, a multa pode ser aplicada de forma cumulativa com a rescisão do contrato. E também a multa, ela pode ser cobrada da garantia, se for aquele contrato que tem garantia, a multa atual pode ser descontada da garantia, se o contratado tem um crédito para receber do contratante, esse valor da multa também poderá ser descontado. E, se a multa exceder a garantia ou exceder ao crédito, cabe ao órgão contratante, depois de instaurado o devido processo administrativo, escrever em dívida ativa e promover a execução da multa. Então, em geral, isso sobre a multa. Outra penalidade que nós temos, nós temos na 866, no artigo 87, então, são a suspensão temporária e a declaração de inidoneidade. Então, a suspensão temporária e a declaração de inidoneidade, pressupõem faltas gravíssimas. Trago aqui um exemplo para se aplicar a pena de suspensão temporária. Um exemplo, falta de entrega do objeto contratado. Então, se o sujeito contratado não entregou o objeto contratado, o entregou desconforme com os termos do contrato, é uma situação fática que pode ensejar a aplicação da suspensão temporária. Também, por exemplo, a pena de inidoneidade. Apresentação de documentação falsa, prática de fraude fiscal. São hipóteses, são casos que, todo dia, o TCU, o nosso 3CE de Santa Catarina, estão a avaliar e reconhecem que são situações fáticas que ensejam a aplicação da declaração de inidoneidade. Por exemplo, aqui um julgado do TCU. A emissão de declaração falsa de enquadramento na condição de empresa de pequeno porte para obtenção de tratamento diferenciado em licitações constitui fraude. A licitação enseja a declaração de inidoneidade. Nós temos, no que tange essas duas penalidades, uma certa discussão do ponto de vista dos órgãos judicial e órgão de controle. O STJ entende que a suspensão temporária e a declaração de inidoneidade têm o mesmo efeito prático. Ou seja, a empresa que recebe uma suspensão temporária ou uma declaração de inidoneidade, ela fica impedida de participar de licitações ou contratar com a administração pública no país todo. Já o TCU, o TCU tem uma interpretação diferente. Eles dizem, olha, se a suspensão temporária, ela implica, ela impede de contratar com aquele órgão, ou entidade que aplicou a penalidade. Já a declaração de inidoneidade se aplica para o país todo, para todos os entes da federação, aquela empresa, ou aquele contratado, licitante que recebeu essa punição, ele fica impedido de licitar, de participar de licitações ou contratar no âmbito do país. Então, nós temos o STJ, que é o que dá a última palavra em termos de interpretação de lei federal. É o órgão constitucional, o órgão judicial, o órgão que está na Constituição, que recebeu a incumbência de dirimir qualquer dúvida, de uniformizar a interpretação da lei federal. Então, a interpretação que prevalece, se nós tivermos qualquer tipo de questionamento perante a administração, o que vale mesmo é a decisão do STJ. Porque, se tivermos qualquer conflito no âmbito administrativo, qualquer, por exemplo, o TCU deu uma decisão, quem vai dar a última palavra será o Poder Judiciário, o STJ. Então, tem essa divergência, inclusive, em palestras e leituras de artigo e livro do próprio ministro Benjamin Zimmer, ele sustenta que o TCU tem esse posicionamento divergente do STJ, mas o que prevalece é o entendimento do STJ. Aí nós temos um outro tópico, a extensão das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade. Então, a suspensão temporária, ela se estende por um prazo não superou a dois anos. Então, suspensão temporária, prazo não superou a dois anos. Já a declaração de inidoneidade, ela não prescreve limite, máximo de tempo para a sanção, ela persista até enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do apenado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o que se efetiva por meio do ressarcimento dos prejuízos causados. Então, você aplica uma pena de inidoneidade para uma empresa, ela vai ficar no mínimo dois anos com aquela penalidade, a lei não estabelece um prazo máximo, e essa empresa, depois de dois anos, ela pode pedir perante o órgão, perante o órgão administrativo que aplicou a penalidade de declaração de inidoneidade, ela pode pedir uma reabilitação. Então, qual que é o pressuposto para a administração pública conceder aquela reabilitação? Ela reparar, indenizar a administração pelo prejuízo que lhe causou. A pena de declaração de inidoneidade, ela pode ter um prazo máximo de cinco anos. A lei 866 não estabelece prazo, mas, interpretando o ordenamento jurídico, nós vamos trazer a lei federal 9.873, de 1990, e, por conta disso, lá há um dispositivo que diz que qualquer pena administrativa é no prazo máximo de cinco anos. Quais são os efeitos das penalidades sobre contratos firmados anteriormente, no que tange à declaração de inidoneidade? Então, vamos imaginar uma hipótese em que a empresa A participa de uma contratação com o município X, essa empresa recebe uma pena de declaração de inidoneidade, mas essa empresa também tem contratos em vigor, em vigência, com o Estado X, Y, com outro município Z e tal. Aí a questão que se coloca é se ela sofrer essa penalidade perante aquele município. Os contratos que ela tem firmados anteriormente à aplicação dessa pena, eles são extintos? Eles devem também ser extintos? Então, essa discussão já esteve no STJ, e o STJ entende que a sanção administrativa não afeta contrato anteriormente firmado, ou seja, todos aqueles contratos que foram firmados de forma anterior não serão afetados. A matéria também já esteve no TCU, e o TCU também entendeu que a sanção administrativa não deve afetar os contratos da pessoa penada, ainda que firmada anteriormente a ela. Então, ambos as cortes, a judicial e a administrativa, o TCU, entendem que a pena de declaração de neodonialidade tem efeito apenas ex-tunque, por isso não afeta os contratos anteriormente firmados. Agora, é possível, é juridicamente sustentável você rescindir esses demais contratos? Em cada caso, a administração cabe avaliar se é o caso, aí cabe à administração avaliar, mas não é obrigatório, não é impositivo, segundo a interpretação que se prevalece. No que tange à aplicação das sanções, decorrência 866, nós também temos uma figura, figura da desconsideração da personagem jurídica. Agora, na lei das estatais, já foi incorporado, mas antes não estava na lei, mas o TCU, o STJ, o Poder Judiciário, as Cortes de Conta já aplicavam isso, ou seja, a empresa criada posteriormente à imposição da sanção, que contava com o mesmo objeto social, os mesmos sócios e mesmo endereço da empresa originalmente punida. Então, o sujeito sofria punição, no outro dia, punição de declaração de inundaneidade, suspensão de participação de licitações, na semana seguinte, já abria uma outra empresa com o mesmo objeto, o mesmo sócio. Então, as Cortes de Conta e os tribunais passaram a desconsiderar essa personalidade jurídica para estender essa declaração de inundaneidade para essa nova empresa, que temos vários julgados nesse sentido, e hoje já está positivada na lei das estatais. Aí, o grande problema que nós temos no que tange às sanções da 866 é quanto ao devido processo legal, processo administrativo, contraditório, ampla defesa. Nós temos muitos, examinando a jurisprudência do STJ, a TCU, os tribunais dos estados, nós verificamos que a administração pública, muitas vezes, aplica mal as penalidades, não faz um processo adequado, não respeita o devido processo, não dá ampla defesa, não dá o direito de produzir as provas de forma adequada, não dá o direito de alegações finais, e isso tem ensejado muitas unidades de processos administrativos que foram levados adiante pela administração pública. Então, a lei, no que tange ao processo 866, ela não trata do processo administrativo a ser realizado em relação às sanções administrativas de modo claro e sistemático. Ela não foi sistemática, não foi clara. A referida lei prescreve algumas normas de forma muito solta, de forma muito insuficiente. Por exemplo, a competência para declarar a inidoneidade de uma empresa, de uma contratada, de um licitante, diz a lei que é do ministro de Estado, secretário de Estado ou do secretário municipal, que ele vai ter prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa. Há também na lei a possibilidade de pedir reconsideração e há também a possibilidade de ingressar com recurso hierárquico para a presidência, governador, o prefeito, se for o caso. Então, a lei 866 não prescreve normas sobre os procedimentos, não descreve normas sobre as formalidades, sobre produção de provas, sobre alegações finais. Então, aqui, é sempre importante, o município leis lá sobre essa matéria, o Estado leis lá sobre essa matéria. A União já tem a Lei Federal, a 9.784-99. Mas os demais entes ou aplica de forma supletiva, o prefeito baixa lá um decreto dizendo que vai se aplicar essa lei, mas o melhor seria estabelecer ou um regulamento interno ou regular essa matéria por meio de lei, para que fique tudo muito claro, os prazos, os recursos, o direito da produção da prova, alegações finais, pareceres e tudo mais, para que não tenhamos problema de administração quer aplicar, não sabe aplicar, não tem um procedimento adequado, e aí a empresa apenada vai à justiça, consegue anular isso, tem custa para administração, são honorários, advocatistas, é o tempo da procuradoria, é, eventualmente, até uma ação, um dano moral que essa empresa vai receber. Imaginem, como disse a doutora Fernanda, uma empresa, sai no diário catarinense, na capa que a empresa X recebeu uma apenação de idoneidade. Isso é gravíssimo para a empresa, é uma situação gravíssima, e pode, por conta disso, ser anulada no Poder Judiciário, e implicar até uma condenação do Poder Público, pela pena de, pelos danos morais sofridos por essa pessoa jurídica. Então, então, caminhando aqui para as minhas conclusões, eu, então, durante muitos anos, tem sido bem pouco o efeito das sanções administrativas e judicial no que tange a proibição de contratar com o Estado. Então, se nós examinarmos, fizermos uma pesquisa empírica no país, nós vamos ver, assim, que os efeitos do artigo 87, do capítulo das sanções administrativas, eles têm ajudado muito pouco a administração em melhorar os seus contratos, muito pouco. Essas sanções não têm como funcionar contra empresários que vivem de aplicar pequenos golpes contra o erário e se ocultam atrás de dezenas de empresas de papel e sócios laranjas. Por exemplo, aí, viajando, ministrando a disciplina contrato administrativo, entramos nesse capítulo e os gestores de muita boa fé, de bons propósitos, de interesse em melhorar as contratações, sempre eles têm essa dificuldade. Aplica uma sanção de indenidade para uma empresa, no outro dia, está lá o empresário, já viu três, quatro empresas laranjas. Então, é difícil isso, é muito difícil. Então, o delinquente, ele continuará operando, escondido, nas novas personalidades. Aplica para uma, ele continua delinquindo na outra. E também, há uma falha por parte da administração pública, falta de ação punitiva da administração pública, a administração pública não leva a sério esse capítulo das sanções, não leva a sério. Falta de um procedimento administrativo interno bem claro para aplicar as penalidades, nós não temos, a maioria dos municípios que eu conheço não tem, que eu já examinei. Nós também precisamos, nesse tema aqui, realizar a formação de comissão permanente de processo administrativo punitivo. Nós temos que ter uma comissão permanente de processo disciplinar, com servidores capacitados, treinados e qualificados. E aqui, no âmbito das sanções administrativas da 866, também nós temos que ter uma comissão permanente com servidores altamente treinados, capacitados, para levar adiante a aplicação dessas penalidades. E outro, então, qualificar os quadros. Nós temos que melhor qualificar os nossos quadros da administração pública para a aplicação dessas sanções. já no que tange, então, isso para pequenas empresas, microempresas, essas sanções têm sido ineficazes para aqueles que querem fraudar a legislação. No que tange as grandes empresas, o poder contratante não aplica a penalidade de inundaneidade. Nós vimos agora na Lava Jato a resistência, a dificuldade da aplicação. Porque isso é uma questão muito lógica. Imagine você inviabilizar uma grande empresa que emprega milhares de trabalhadores. uma empresa que vive de contratos administrativos. Então, ao aplicar essa pena, você está extinguindo, está aplicando de forma perpétua essa pena. Então, há uma grande dificuldade no que tange a aplicar para grandes negócios, para grandes empresas. Então, algumas alternativas trazidas pela doutrina, pela melhor doutrina, pelos pesquisadores que estudam a matéria, seria mudar a legislação e trazer, ampliar as exigências de garantia em geral. Então, ampliar as exigências de garantia em geral, as quais são absurdamente limitadas pela Lei 866, muito limitadas as nossas garantias, hoje, no nosso ordenamento jurídico. Exigir garantias suplementares de quem tem histórico negativo. Então, quem sujeito tem um histórico negativo, já fraudou, já teve pena, vai ter que ter garantias suplementares. Dar peso maior a propostas feitas por empresas com histórico positivo. Então, empresa que tem histórico positivo, criar um cadastro de empresas que tem histórico positivo e atribuir uma melhor nota. Prever bônus no preço pela boa execução. Então, valorizar a boa execução dando um bônus. Aumentar o valor das multas por irregularidades e por execução ineficiente. Então, em linhas gerais, essas considerações, ou seja, nós precisamos melhorar as contratações pública brasileiras e as contratações e passam por levar mais a sério a questão das sanções e precisamos fazer uma devida reforma legislativa para que possamos mudar. Não adianta esse censo, como disse o professor Marcelo, essa visão punitivista, não, é melhor reestruturar e valorizar aqueles contratados que possuem um cadastro positivo perante a administração. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado.